Não consigo viver longe dessa mudada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente Não consigo viver longe dessa mudada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Não consigo viver longe dessa mudada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente Não consigo viver longe dessa mudada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Não consigo viver longe dessa mudada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Obrigado por assistir Tchau, tchau.